Os itens básicos da mesa dos brasileiros estão cada vez mais caros. Basta ir à feira. Alguns produtos tiveram aumento de até 100% em um mês. Encher a sacola ficou difícil. Tô vendo que você não tá levando muita coisa não, né? Não, mas eu já vim aqui, comprei o necessário. Aqui eu comprei quatro bananas, ó, quatro. Você entendeu? Eu tenho que comprar menos, comprar os pouquinhos. Só o necessário mesmo? Só o necessário. O índice que calcula a inflação e PCA acelerou. E junto com ele, os preços dos alimentos. Em Ipatinga, a cenoura sofreu um reajuste de 100%. Antes, o quilo era vendido a R$ 4,99. O valor dobrou. Entre janeiro e fevereiro, a batata inglesa teve um aumento de 20%. E está tudo tão caro que até mesmo o produtor encontra dificuldade para repor a mercadoria. A gente teve que fazer alteração nos preços pela questão seguinte. A gente está vindo onde uma situação, o clima não está favorável. Choveu muito esses dias para trás e agora está vindo sol muito quente, então as verduras não estão aguentando. E em consequência disso também, a gente teve também alta nos fertilizantes. O fertilizante mais que dobrou os preços. O petróleo subiu muito, então tem hora que a gente não consegue segurar a margem de preço. Então a gente tem que passar. Este economista explica a alta dos preços. Tivemos um aumento principalmente na parte de hortifruti, exatamente em função do maior volume de chuvas ou insolação. Ou seja, há regiões que está chovendo muito, outras regiões que estão com sol castigando muito. Ainda mais no Brasil, tamanho continental. Então nós temos às vezes muita chuva no sudeste, mas uma seca na região sul. Então isso traz para os produtos uma sazonalidade. Ou seja, alguns produtos estão aumentando porque a oferta está prejudicada e outros produtos estão caindo de preço porque está tendo uma super oferta, uma super safra. O que vai determinar o preço desses produtos é a oferta e demanda. Ou seja, é o desejo dos consumidores em ter esse produto mesmo que ele esteja subindo de preço. Então se acaba sancionando esse preço, então o mercado vai para um novo patamar de preço, uma vez que nós, consumidores, estamos dispostos a pagar mais para ter esse produto na nossa mesa. Outro fator que pode contribuir para encarecer os alimentos é o valor do petróleo no mercado internacional por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia. Com isso, a Petrobras aumentou os preços dos combustíveis que abastecem os caminhões que transportam legumes, frutas e verduras, por exemplo. Além disso, o gás de cozinha sofreu reajuste. Então, encher a sacola não está fácil e cozinhar vai ficar mais caro. Principalmente o tomate, sacolão também está mais caro. Fazer a feira então não está ficando difícil? Está difícil. Carne, queijo, está tudo caro. Nem quando o produto é a fruta, o assunto fica mais doce. O melão e a maçã, por exemplo, são algumas frutas que ficaram até 10% mais caras. O quilo da maçã está R$ 12,90. Já o melão custa R$ 7,99 a unidade. A sugestão para colocar os alimentos na mesa é aproveitar os produtos da safra e fazer as famosas substituições. Nós consumidores, a gente tem que estar atento que esse produto é da safra. Comprar produtos da safra, que os produtos estão sendo colhidos, então tem muita oferta. Com certeza, o preço dele vai estar mais em conta. Segundo, é buscar os substitutos. Às vezes a gente tem um aumento muito grande, muito forte no preço de determinado produto agrícola e a gente pode substituir o produto, não só pelas proteínas, pelas vitaminas, mas procurar os produtos que estão com preço mais acessível. Não precisa comprar, porque, por exemplo, o tomate sobe muito, eu preciso continuar comprando o tomate. Você compra, às vezes, menos ou substitui por um outro produto para que possa fazer seus molhos e suas saladas. Porque, caso contrário, se a gente continuar pagando o preço que está em vigência, a tendência desse preço é continuar subindo.